Fala galera do GFight, Diego Riba direto de Dallas, cara de sapato. Parabéns pela vitória. 29 segundos de luta, né? É difícil analisar tão rápido assim, mas o que você lembra da luta? Cara, eu me lembro de ter começado ali, tentando achar a distância, senti um pouco ele, o que ele ia me apresentar. Lembro dele ter acertado até um jab, algo que eu já até esperava, mas ele foi bem ali, mas depois eu comecei a sentir a distância e consegui conectar uma boa mão. Já fui indo para a perna e na verdade eu senti ele caindo ali, porque ele já tinha sentido aquela mão e aí foi trabalhar o nosso Jiu Jitsu aí de sempre. Então, eu sou um cara que amo o Jiu Jitsu, amo o que eu faço e eu tento sempre levar para esse lado e pegar uma boa finalização. Aquela mão direita dele te balançou? Não, não, na verdade não. Ali eu tinha sentido, cara, eu dei uma falseada e eu senti um pouco o joelho naquele momento, sabe? E aí foi isso que aconteceu, na verdade a mão não machucou não. Pô, sabe? Não foi um golpe que me fez sentir. Certo. Bom, seis pontos, aparentemente sem lesão nenhuma, né? 29 segundos de luta, isso já te garante a liderança na tabela e nenhuma lesão para a próxima luta. Você que já venceu a temporada passada, o quão importante é alargar assim? Ah, sempre muito importante. Acho que ano passado foi do mesmo jeito, né? A gente começou aí com uma boa finalização no primeiro round e esse ano não foi diferente. Então espero que termine também da forma que foi ano passado, né? Que a gente possa conseguir aí outras vitórias e sair com o cinturão no final. Perfeito. Um milhão de dólares é também bastante importante ter esse cheque no final, né? Você tem algum adversário em mente aí que você olha na categoria que pode, que você acha que você vai cruzar e que pode ser uma grande luta? Cara, acho que todos lá são grandes lutas, né? Você vê grandes lutadores, eu acho que o cartel esse ano está muito bom. Eu vi as lutas aí e foram excelentes. Foi, pô, duas no primeiro round também, não foi? Outras duas no primeiro round, outra no segundo. Foi, pô, os caras estão indo muito bem, então acho que todo mundo seria uma boa luta, né? Acho que não tem nem muito como escolher. O Emiliano você enfrentou ele ano passado e ele ganhou a temporada 2019. Sim. E hoje ele perdeu. O Nathan ganhou duas temporadas e hoje ele perdeu também. O nível parece que está ficando cada vez mais alto todo ano, né? Tá, a gente não pode relaxar, né? A gente tem que estar sempre melhorando, né? Porque quando você é o campeão, você tem um target aqui, né? Você tem uma mira ali no seu peito e a galera quer te pegar. Então você tem que estar sempre atento, sempre melhorando o seu jogo, sempre fazendo de tudo para evoluir como lutador. Então você não pode dar nenhum mole. Eu acho que é isso que eu pretendo fazer, sabe? Tá sempre evoluindo, tá sempre melhorando. E para que eu não possa ficar com uma leitura fácil de jogo e a gente também consiga ver uma vitória sobre o Milan. O fato de você já ter percorrido com sucesso uma temporada inteira, algum detalhe nessa experiência te garante uma confiança a mais para essa? Ah, eu acho que você vir como campeão é muito bom, né? Isso aí te dá uma confiança com certeza. Em relação à experiência que eu ganhei ano passado, me ajudou bastante, me trouxe bastante maturidade para saber como eu devo agir esse ano também. Você luta a cada dois meses, então você tem que se preservar, mas ao mesmo tempo você tem que se doar, né? Então, eu junto com os coaches, a gente fez um ano passado maravilhoso, né? Com todo o planejamento de treino, tudo que a gente fez e a gente pretende fazer praticamente igual, né? As mudanças são só algumas coisas que a gente adiciona, não é nem uma grande mudança, né? Mas coisas que a gente adiciona para a gente sair ainda melhor e ter resultados ainda melhores. Show de bola sobre o Delan, um atleta que você já conhecia, né? Desde a época do jiu-jitsu, você treinava com ele no judô, foi a estreia dele hoje. E para muita gente talvez fique essa impressão, ah, apenas 29 segundos foi finalizado e tal, mas... Imagino que você conheça o real potencial do Delan, ele possivelmente ainda pode apresentar muito nessa categoria. Com certeza, eu falei para ele, cara, hoje foi o meu dia, mas poderia ter sido o seu, né? Luta é assim, né? Eu falei, continua perseverando no seu caminho, naquilo que você quer fazer. Ele é um garoto novo, com muita vontade, com muita fome, um garoto confiante, que ainda tem muito a melhorar, sabe? Eu acho que ele ainda tem muito a evoluir. E ele, seguindo esse caminho daí, eu acho que ele vai se dar muito bem e eu vou estar torcendo por ele. Certo. E você, Sapato? Você fez uma carreira longa no UFC, campeão de Ultimate Fighter, muitos títulos no jiu-jitsu. Você está feliz no PFL? Você pretende lutar por muito tempo aqui, talvez até se aposentar nessa organização? Com certeza, eu estou muito feliz, cara. Eu acho que eu nunca tive tão feliz na minha carreira como eu estou aqui no PFL. O tratamento, o staff, a galera, todo mundo que trabalha, até por trás, que ninguém sabe, todo mundo é muito gente boa. Tem um ambiente muito agradável, então, cara, eu estou amando lutar pelo PFL. O Ray é um cara também excelente, não tenho o que falar dele. E, enfim, todo mundo que de fato está envolvido aqui no evento, todo mundo sempre me recebeu de braços abertos, sabe? Enfim, sem palavras, realmente eu estou muito feliz. É um dos momentos assim, se não um momento realmente mais feliz na minha carreira. Existe vida fora do UFC, então? Pô, existe muito vida fora do UFC, né? Eu achava que não existia no começo, porque minha vida na realidade foi toda no UFC, né? Eu fiz três lutas em seis meses, fui para o TUF e daí foi só o UFC, né? E, queira ou não, o UFC tem a... em relação à mídia, ele é o maior ainda, né? Ele tem mais história também, então, realmente, tem muita coisa assim por trás, né, do UFC. Mas existe vida aqui fora e a vida aqui fora do UFC é muito boa na realidade. Maravilha, então. Sapato, para finalizar, manda aquele recado tradicional aí para os fãs que vão ver esse vídeo no Brasil, lá pelo canal da Gfight. O que que eles podem esperar para as suas próximas apresentações? O que que você ainda, algum truque que você tem na manga que não deu para mostrar hoje para a luta, foi muito rápido. Galera do Brasil, galera da Gfight, muito obrigado pela energia, muito obrigado aí por todo mundo que torceu por mim. Espero que vocês continuem torcendo, espero que outras vitórias venham, que a gente possa sair com esse cinturão no final da temporada, tá? E espero que vocês, pô, gostem das minhas lutas, que vocês realmente aproveitem aí todo esse caminho até a final. Espero que vocês tenham aproveitado na temporada passada também e que eu possa realmente trazer truques novos. O de hoje foi novo, nunca tinha feito nenhum triângulo de mão em luta e hoje foi a primeira, então tem muita coisa boa vindo pela frente aí. Tudo bom, Raul? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vitória aí. Tirou um peso das costas estreando como campeão e vencendo por nocaute? Ah, creio que sim, né? É sempre bom estar ganhando e com esse sistema de pontos do PFL que a gente ganha um pontinho a mais por terminar a luta antes dos juízes. Então agora estou em primeiro no ranking ali, se eu ganhar nos pontos na próxima, basicamente é garantir o ganho nos playoffs, né? Não precisa ir apreciar tanto na próxima. Quando acabou o segundo assalto, me corrija se eu estiver errado, mas você estava perdendo a luta. É, eu fiquei sabendo que sim. Fiquei sabendo que sim. O entrevistador ali depois da luta falou que, cara, eu fiquei sabendo ali pelo juiz que você tinha perdido os dois primeiros rounds, né? A gente não tem como saber antes. E como é que foi a conversa com o seu corner no intervalo? É, o Parrumpa chegou e falou, faz alguma coisa! Porque a luta estava muito para ele, né? A gente achava que estava ganhando porque conectou os golpes mais fortes, mas eu sabia que ele tinha pontuado mais porque eu bloqueei muito chute, né? Então, a defesa não conta o ponto, né? O ataque sim. Então, a gente tentou, né? Tivemos que correr risco. No primeiro risco que eu corri, de conectar o overhand ali, de caminhar para dentro mesmo, ele caiu no nocauteado. Então, cabe a mim pontuar mais, né? Arriscar mais, já que eu tenho poder na mão de nocaute, para terminar as lutas. Então, se eu não correr risco, eu também não termino as lutas. Certo. Agora, falando da luta em específico, você perdeu os dois primeiros assaltos, então, tecnicamente, você estava perto de perder uma luta. Analisando o combate, o que houve de errado? Por que você perdeu, pelo menos nas papeletas, nos dois assaltos? É, eu estava muito confortável, né? Quando eu vejo assim, não, eu senti que ele não tinha poder de nocaute na mão. O chute, eu estava bloqueando, quando ele chutava na perna, eu bloqueava, sentia que ia machucar o pé dele ali, ele bloqueando, mas isso tudo conta ponto, né? Isso tudo conta ponto. Então, não adianta ficar bloqueando e defendendo, porque a defesa não conta nada. Eu estava perdendo, porque você está bloqueando e bota um golpe limpo, mas toma três no bloqueio, o cara que está batendo no teu bloqueio, conta mais golpe, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que melhorar. Eu tenho que melhorar os técnicos que me pediram a ordem certa e eu não consegui executar, porque eu acho que eu estava esperando muito o momento certo, sabendo que eu tenho poder de nocaute. E aí, para colocar a mão e talvez ele cair, mas eu não estava pressionando como eu deveria. Então, eu estava confortável e isso nunca é bom para um lutador. Então, você não pode estar confortável. Você tem que entrar lá para terminar, pô. Eu tomei a decisão no terceiro round e consegui. A gente sabe que a corrida é longa, né? A temporada, são muitas lutas para fazer, intervalo relativamente curto. Hoje, agora, acabando de sair do cage, como você se sente fisicamente? Seu corpo vai estar tranquilo para a próxima luta? Ah, graças a Deus. Isso, não. A única coisa que eu estou sentindo agora é meu pé, porque eu chutei bastante a canela dele ali por dentro. Então, eu estou puxando a perna, estou mancando, mas é coisa que eu já ia tirar uma semana off de qualquer jeito, porque você precisa, né? Recuperar o corpo e tal, então fazer bastante gelo. Então, nessa semana off eu já vou estar zero e na próxima semana eu vou estar voltando a treinar meu irmão, né? Sobre os treinos, que é o seu principal sparring, que é o seu principal... Óbvio que muda de atleta para atleta. Você é um canhoto? Sim, claro. Mas tem alguém que você... Claro, o Leandro Apolo me ajuda demais, tanto o cara como atleta, quanto... Ele estava no meu corner ali. O Thiago Moisés ajuda demais, cara bom demais de queda e de strike. Bom de tudo, na verdade. O Natan me ajuda também, a gente faz bastante drill junto, muito forte. Então, essa galera aí tem que me ajudar. Um deles está sempre no camp, né? Fazendo ali. Chegou a ver a luta do Natan? Assisti e achei que ele ganhou. Como você pontuou? Eu pontuei em favor do Natan. Eu achei que quando ele terminou ali, ele pressionou mais, também pelo... Ele golpeou mais também, então na minha contagem ele ganhou a luta. Você lembra quais assaltos você pontuou para ele? Segundo e terceiro também? Ah, não me lembro, não me lembro. Eu estava concentrado ali na minha luta também, né? Aí um pouco tu está torcendo, um pouco tu está olhando a luta, mas... Mas o critério mais frio, assim, eu achei que ele tinha ganho. E esse tipo de luta é aprendizado para você também? Ver como os juízes estão pontuando? Também, também, também. O Farrumbo falou isso aí para mim. Ele falou, cara, olha, eu achei que o Natan ganhou. E não podemos cometer o mesmo erro. Então, muda. Tu sabe que não dá. Vendo que só para jogar, só para de casa não está dando. No empate eles estão pontuando, às vezes, errada e certo. Então, seja mais contundente, né? Não deixa dúvida. Tem algum nome que você quer enfrentar aí? Ah, o Anthony Petsch seria bom, né? A revanche? Pô, eu dou essa revanche para ele. Eu acho que é sempre bom para os negócios de lutar com Petsch, né? É um cara muito famoso, né? Eu queria que você me falasse sobre isso. A importância de, de repente, enfrentar um cara mais famoso, pelo menos no mercado americano, você mesmo campeão, quanto isso pode trazer de benefícios, né? É, não. Não é nem benefício financeiramente direto, né? Mas é que hoje a gente vive nessa onda de mídia social, de patrocínio, disso, aquilo. Quem é o cara que é o mais famoso? Quem é a galera que está, né? Quem é o cara que dá o maior hype, né? É o Anthony Petsch, né? E acho que posso vencê-lo novamente na luta ali. Eu sei que ele quer lutar comigo de novo. Então, ele vai lutar aqui duas semanas. Vamos ver se eles casam ele, né? Seria bom, né? Seria bom. Maravilha, então. Antes de eu pedir pra você mandar aquele cara tradicional, eu pedi pra você ver um vídeo aqui, ó. Reação do sapato, quando você não calteou? Ah, que irado. É isso mesmo, tem que estar torcendo um pelos outros, né, cara? O time lá, a gente veio junto, todo mundo mesmo, vôo, família mesmo, né? A gente tá torcendo pelos outros, cara. A vitória, tipo, tô feliz hoje, mas não tô satisfeito porque, pô, o Natan não teve o resultado ali que a gente veio buscar, então o trabalho foi feito pela metade. A gente veio pra buscar vitória geral. Todo mundo tem que ganhar, a gente treina com isso. Então, não aconteceu a satisfação ainda mais dele, pô, nós somos família, meu irmão. Show de bola. Pra finalizar, manda aquele recado pros fãs que vão ver esse vídeo no Brasil pelo canal da G5. Fala, galera. Raul Schmanff aqui. Meus amigos, quando a gente bota Deus na frente, qualquer coisa é possível. Mais uma vez, hoje a gente saiu com a vitória. Graças a Deus, Deus é bom sempre. Tamo aí, vamos pra próxima luta agora em junho. Se Deus quiser, mais uma vitória. Vamos levar esse torneio de 2022. Gosto! Tchau, tchau.